Noções Elementares de Teoria Musical, módulo 5, parte 1. Tópicos que serão abordados. Acentuação métrica dos compassos, contratempo, ritmos iniciais tético, anacrúsico e acéfalo, ligadura de valor, de portamento e de fraseado. E aí paramos esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo nós vamos ver o Bona, lições 40 a 45, e vamos continuar com o nosso treinamento na marcação de tempos. Acentuação métrica nos compassos. Os tempos nos compassos obedecem a diversas acentuações, isto é, umas fortes e outras fracas. Essas acentuações constituem o acento métrico. Por meio dele, podemos reconhecer se o compasso é binário, ternário e quaternário. Vejamos alguns exemplos. Então vamos ver aqui um exemplo no binário. Então nós sabemos que o binário, ele possui dois tempos. Primeiro e o segundo tempo. Por que que ele é chamado binário? Nós temos aqui, ó, 2 por 4, a fórmula de compasso 2 por 4. Duas semínimas por compasso. Estão elas aqui, ó. Uma, duas semínimas, fechou esse compasso. Uma, duas semínimas, fechou outro compasso. Então aqui, cada semínima desta vale um tempo. Então aqui, um para essa e o segundo tempo para essa. A acentuação métrica deste compasso binário, ela é a seguinte. O primeiro tempo, ele é forte e o segundo tempo é fraco. Vamos fazer agora um treinamento na marcação dos tempos. Vamos lá, me acompanhe. Um e dois e, um e dois e, um e dois e, forte e fraco, forte e fraco, forte e fraco. 1E, 2E, 1E, 2E, 1E, 2E, 1E, 2E, forte e fraco, forte e fraco, forte e fraco, forte e fraco, forte e fraco. Vamos ver agora a acentuação métrica nos compassos aí ternários. Então, compasso ternário, primeiro tempo, segundo, terceiro tempo. Então, nós vamos fazer três movimentos com a mão. Por quê? Três por quatro, três semínimas por compasso. Então, aqui nós temos uma, duas, três. Fechei um compasso. Uma, duas, três. Fechei o outro compasso. Cada figura desta vale um tempo. Então, aqui nós temos o primeiro tempo, ele é forte. Então, está aqui, ó. Primeiro tempo, forte. Segundo tempo, fraco. E o terceiro tempo, fraco. Então, fica 1E, 2E, 3E, 1E, 2E, 3E. Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Vamos fazer agora um treinamento na marcação dos tempos. Me acompanhe. 1E, 2E, 3E. 1E, 2E, 3E. 1E, 2E, 3E. Forte, fraco, fraco. 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 1E, 2E, 3E. 1E, 2E, 3E. 1E, 2E, 3E. Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Vamos ver agora a acentuação métrica no compasso quaternário. Então, quaternário por quê? Nós temos aqui 4 por 4, 4 semínimas por compasso. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4. Fechou esse compasso. 1, 2, 3, 4. Fechou esse outro compasso. Vamos ver aqui. Temos essa nota dó. Ela é forte. Está no primeiro tempo. Primeiro tempo, forte. A outra nota dó é o segundo tempo. Só que aqui é fraco. No terceiro tempo, nota dó. Meio forte. Então, esse termo aqui, meio forte, alguns autores aí entram em divergências. É um assunto um tanto quanto polêmico. Mas aqui eu vou seguir a linha do meio forte. Vamos lá. O quarto tempo, nota dó, é fraco. Então, fica. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Forte, fraco. Meio forte, fraco. Forte, fraco. Meio forte, fraco. Vamos fazer agora um treinamento na marcação dos tempos. Vamos lá. Me acompanhe. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Forte, fraco. Meio forte, fraco. Forte e fraco, meio forte e fraco. Forte e fraco, meio forte e fraco. Um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e. Forte e fraco, meio forte e fraco. Observação. Nas partes dos tempos ou subdivisões dos tempos, o acento métrico mantém as mesmas características, isto é, em uma subdivisão binária, a acentuação será a mesma da divisão do compasso binário. Em uma subdivisão ternária, a acentuação será a mesma da divisão do compasso ternário. Em uma subdivisão quaternária, a acentuação será a mesma da divisão do compasso quaternário. Confira o exemplo abaixo. Então, aqui nós temos este exemplo. O primeiro tempo nós já sabemos que é forte. Segundo tempo, fraco. Terceiro tempo, meio forte. E quarto tempo, fraco. Essas são as movimentações que nós fazemos com a mão, para marcar o tempo. Agora, estes tempos também podem ser subdivididos. Aqui temos este exemplo. Vamos lá. No primeiro tempo, nós já sabemos que é forte. Mas aqui, neste caso, nós temos duas colcheias. Então, esta primeira colcheia vem aqui embaixo e ela está na parte forte do tempo. A segunda colcheia, ela já está na parte fraca do tempo. Então, repare bem que o tempo, na parte de baixo, ele é mais forte que na parte de cima. Então, fica forte, fraco. Forte para esta colcheia, fraco para esta outra colcheia. Aqui fechou um tempo. Vamos para o segundo tempo. Naturalmente, que o segundo tempo, ele é fraco. O tempo é considerado fraco. Embaixo dele, que vem esta colcheia, e ela é considerada forte. Em seguida, vem a próxima colcheia, que é fraca. Então, está na parte fraca do tempo. Então, sempre o tempo, a parte de baixo, ela é mais forte que a parte de cima. A parte de cima é a parte fraca do tempo. Vamos aí agora no terceiro tempo. Opa! Chegou aqui um caso especial. Nós temos aqui as semicolcheias. Nós não vimos elas ainda. Mas, só para adiantar, elas valem um quarto de tempo da colcheia. Então, em meio tempo, cabem duas semicolcheias. Fique tranquilo. Nós vamos ver melhor as figuras, as semicolcheias, em outros vídeos. Temos aqui, essas duas semicolcheias. A primeira é forte. A segunda é fraca. Aqui a segunda é fraca. A terceira, meio forte. E a quarta, fraca. Vamos agora para o quarto tempo. O quarto tempo é fraco. Como nós temos aqui uma semínima, então ela é fraca. Ela preenche o tempo. Então, só para finalizar. Essa sequência aqui, forte, fraco, meio forte, fraco. Ficou subdividido esse tempo. Ela segue o raciocínio dos tempos que nós já sabemos. Forte. O primeiro tempo não é forte. Ele está aqui embaixo, forte. Segundo tempo, ele é fraco. Aí, aqui, essa outra parte subdividida, ela é fraca. O terceiro tempo, naturalmente, que ele é meio forte. Então, essa subdivisão aqui é considerada também meio forte. E o quarto tempo, ele é fraco. Está aqui, fraco. Vamos ver agora este exemplo aqui, tocado. Contratempo. Contratempo. São notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo. Ficando os tempos fortes ou partes fortes de tempo preenchidos por pausas. O contratempo pode ser regular ou irregular. Então, aqui, nós temos um exemplo de contratempo. Então, o que acontece aqui? Sempre no tempo forte, vai haver uma pausa. Repare aqui. O primeiro tempo, ele é forte. Então, tem uma pausa aqui. Então, vem aqui. Segundo tempo, a nota dó. Ela está no tempo fraco. Então, ela vem aqui. No terceiro tempo, ele é forte, mas tem uma pausa. Quarto tempo, ele é fraco. E vem a nota dó aqui. O contratempo, ele pode ser regular ou irregular. Regular quando as figuras têm a mesma duração. Repare, nós temos semínimas, pausa de semínima e a semínima. Pausa de semínima e a semínima. Figuras iguais. Elas têm a mesma duração. Ou irregular quando as figuras têm durações diferentes. Então, nós temos aqui uma pausa de semínima, que vale um tempo. E duas colcheias, que valem meio tempo cada. Então, aqui são figuras com valores, durações diferentes. Então, é isso. O contratempo sempre aparece uma pausa no tempo forte ou nas partes fortes de tempo. Exemplo de contratempo. Os tempos fortes estão na cor azul e os tempos fracos na cor vermelho. Vamos lá. E agora, vamos lá. Ritmos iniciais. Quanto ao início, os ritmos são denominados téticos, anacrúsicos ou acéfalos. Então, nós vamos ver três exemplos aqui sobre esses ritmos iniciais. Ritmo tético. Inicia no tempo forte do compasso. Compasso completo. Então, nós temos aqui um exemplo do hino 97. Ao iniciar o hino, nós temos aqui o primeiro compasso. Ele está completo. Ou seja, se nós somarmos os valores aqui, eles vão dar quatro tempos. Fechou esse compasso. Ele é um compasso 4 por 4, né? Então, aqui, ao iniciar, ele já inicia no tempo forte do compasso. Então, já inicia nessa nota sol. Ela está aqui. No primeiro tempo, ele é o tempo forte. Então, é chamado ritmo tético. Ritmo anacrúsico ou protético. Inicia-se no tempo fraco, compasso incompleto. Então, aqui, nós temos um exemplo do hino 4, 2, 9. Então, ele inicia em um compasso incompleto. Por que ele está incompleto? Se nós vermos aqui a fórmula de compasso, nós percebemos que é uma fórmula 4 por 4. E aqui, não tem quatro tempos. Aqui, nós temos um tempo e meio. Se somarmos essas colcheias, vemos que esse hino, ele começa com três colcheias. Um tempo e meio. Então, onde esse compasso, ele se completa? É no final do hino. Então, esse final, somado com o início, dá o tempo completo do compasso. Então, vejamos aqui. Vamos ver aqui no final. Essa nota dó, ela vale dois tempos, mais essa colcheia, dois tempos e meio. Agora, essa nota sol, ela vale a metade do terceiro tempo. Está aqui, ó. Aí, essa nota lá é aqui no quarto tempo. E a nota si fechou aqui a outra metade do quarto tempo. Então, aí, o compasso se completa. Esse tipo de ritmo é chamado anacrúsico ou protético. Então, ele já inicia no tempo fraco. Repare aqui que essa nota sol, ela inicia-se aqui no terceiro tempo. Então, essa parte aqui do tempo, ela é fraca. Então, o ritmo anacrúsico inicia no tempo fraco. Na maioria dos hinos que se iniciam em compasso incompleto, o último compasso completa os tempos faltantes. Todavia, isso não é obrigatório. Então, esse é um exemplo do ritmo anacrúsico. Ritmo anacéfalo ou decapitado. Inicia-se por uma pausa, ou seja, por um contratempo. Então, lembra-se que o contratempo, ele aparece na parte forte do tempo. É uma pausa que aparece na parte forte. Então, aqui nós temos um compasso 2x4, né? Esse é o hino 273. Então, esse compasso aqui, ó, ele inicia com uma pausa. Então, essa pausa aqui, ela está no primeiro tempo, nessa metade aqui do primeiro tempo. É a parte forte. Então, como há uma pausa, é um ritmo anacéfalo ou decapitado. Então, apresenta-se essa pausa. Ligadora. Ligadora é uma linha curva que se coloca acima ou abaixo das figuras das notas. Existem três tipos de ligaduras. A ligadura de valor, de portamento e de fraseado. Ligadora de valor. É uma linha curva que liga duas notas da mesma altura. Une o valor da primeira ao valor da segunda nota. Então, temos aqui o exemplo. Nós temos a nota Mi, que é uma semibreve. E aqui temos uma outra nota Mi, que é a figura que é uma mínima. Então, a semibreve vale quatro tempos. Quatro movimentos. O que você faz com a mão? Está aqui, ó. Você faz esses quatro movimentos. E essa nota Mi, ela vale dois movimentos. Aqui é somado as durações da nota. Fica uma nota única. Então, por exemplo, você começa aqui, ó. Mi. Terminou aqui? Você continua aqui, ó. I. Vai ficar. Mi. Então, ela não vai durar quatro tempos. Por causa da ligadura, ela vai durar seis tempos. Veja aqui a contagem, ó. Um, dois, três, quatro, que é o valor da semibreve, mais um, dois, que é o valor da mínima. Então, a ligadura, ela tem esse efeito. Ela soma esses valores. Ela liga essas duas notas que estão na mesma altura. Por isso que ela é chamada ligadura de valor. Porque elas estão na mesma altura. E aí Amém. Ligadura de portamento. Liga figuras de diferentes alturas, acentuando a primeira nota e destacando a segunda. Indica a execução mais unida de um desenho rítmico. Então, nós temos aqui o exemplo. Então, aqui nós temos uma ligadura de portamento. Por quê? Ela é diferente da ligadura de valor que nós vimos agora. Porque as notas estão em alturas diferentes. Então, essa nota dó e essa nota fá. Então, esse dó é mais agudo em relação a essa nota fá, que é mais grave. Então, estão em alturas diferentes. Então, essa ligadura é chamada de portamento. Então, a execução dessas notas é mais unida. Então, é uma execução ligada. Então, realmente, somente quando você estiver tocando o seu instrumento, você vai conseguir compreender melhor a execução dessa ligadura de portamento. Então, não há separação aqui entre essas duas notas. Então, é uma execução que você vai unir, vai ligar essas duas notas. Ligadura de fraseado. Apresenta-se sobre diversos compassos num trecho musical. Sua função é separar as frases musicais. Então, essa ligadura de fraseado, ela vai se apresentar por vários compassos. Ligando vários compassos. E essas notas, elas vão estar ligadas umas às outras. Então, entre uma e outra não pode haver separação. Então, por exemplo, um instrumento de sopro, você pega essa nota, num assopro só, você vem tocando todas essas notas que estão aqui dentro dessa ligadura. Forma de executar a ligadura. Então, aqui, os instrumentos de sopro, você sempre vai dar um único sopro e executar todas as notas que estiverem dentro daquela ligadura. Pode ser uma ligadura de valor, uma ligadura de portamento ou de fraseado, sempre em um único sopro. Nos instrumentos de arco, todas as notas sob ou sobre a ligadura são executadas no mesmo sentido da arcada, sem levantar ou parar o arco. Então, por exemplo, se o arco estiver descendo, vamos executar todas as notas que estiverem incluídas na ligadura descendo. Se o arco estiver subindo, todas as notas serão executadas nesse movimento subindo com o arco. Então, isso serve para o violino, para a viola, para o violoncelo. Nos teclados, não se pode levantar a mão antes de terminar a execução de todas as notas contidas na ligadura. No solfejo, quando ocorre a ligadura entre notas do mesmo nome, pronuncia-se a primeira nota, sustentando-a também pelo valor da segunda. Como se fosse uma nota apenas, mesmo que estejam em compassos diferentes. Observação, não existe ligadura de pausas. Então, nas pausas não apresentam ligaduras. Neste exemplo aqui, nós temos uma nota que está aqui nesse primeiro compasso, nota lá, e essa outra nota lá, que já está em outro compasso. Elas estão ligadas aí. Temos aqui uma ligadura. Então, essa primeira nota, nota lá, ela é dada aqui no quarto tempo e ela prossegue aqui no primeiro tempo. Então, fica lá, vem até aqui o A pronunciado. A pronunciada. O que é isso? 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 O que é isso?